Então, isso aqui, eu coloquei só duas figuras, imagens de pacientes, esse seria o quadro, claro, que está com amarela dura, uma figura que está com uma congestão conjuntural, que certamente está com diremia alta, e as mudas de vírus vão evoluir para formas mais graves. E, como eu falei, a gente já sabe isso há cem tempos de anos. Então, relatos de Ceta Amarela, até onde a gente pode procurar, os primeiros relatos são de ano de 2017. No final do mês do século XIX, a gente tem a primeira trânsito de terreno do Rio de Janeiro. Supostamente, tem um terço das pessoas, da nossa pequena população, que tem 156 dias, que tem um terço das duas vezes, parece que contraíram o Ceta Amarela. E 4 mil óbvios, talvez muito mais, não é uma doença nova. A descoberta, então, ou a caracterização do ciclo de forma transmitida do Ceta Amarela, também de 1900, quando se começa a estudar outros patragos que são transmitidos por vetores, e aí se propõe, talvez, se é de mesmo caso do Ceta Amarela, até que o autor bem, então, descaracteriza a infecção. Isso aqui é o texto original, né? E naquela época, se fazia testes em humanos, né? Então, ele aqui é muito feliz que fez, sim, os testes em humanos, o doutorou, sim, as pessoas. Tem algumas histórias clássicas, né? Uma pessoa que, pelo lado, não sei quantas vezes, até que ela morreu, da Ceta Amarela, mas, no fato, ele é muito feliz. Prova que sim, então, eu provei que o agente geológico é um exceto, que eu consigo colocar um exceto transmitido para uma pessoa, eu consigo fazer a questão de representar o indivíduo. Então, em 1901, a descrição do autor da Ceta Amarela, a transmissão da Ceta Amarela. E a gente foi muito moderno naquele momento, quando você tem uma caracterização de 1901 e 1903, por aí a gente tem, estão jogando cruz e jogando de maneira muito intensa, no controle de tudo os quilos, tá? Então, claro que isso é uma coisa muito complicada, né? Você imagina, são recrutados, né? Soldados, prisioneiros, pessoas chamam de ajudação para entrar na casa das pessoas, para identificar as condições sanitárias daquelas casas, e, eventualmente, demolir edifícios. Isso foi associado a essa Ceta Amarela. Ao mesmo tempo, a questão da vacinação do trabalho, não quer dizer, você tem um sujeito que fala assim, ó, eu vou olhar a sua casa, se tiver água, se tiver susto, a gente vai acabar com isso, e eu vou te vacinar também, porque sim, agora você não entenda nada do que está acontecendo, e é porque tinha população na época, né? Então, se são pauteais da época, né, da revolta da vacina, mas que foi o mesmo, por simultânea, a questão do controle do inseto, na verdade, foi uma questão governamental, né? Foi nesse que o 120, onde realmente houve uma reforma urbana enorme no Rio de Janeiro, e o Oswaldo Brito falou nesse sentido. E o fato é que, em 1903, você tinha recebido a morte de 470 pessoas, e no ano seguinte, isso caiu em 39. Então, as pessoas satisfeitas ou não, se percebe a relevância, e a eliminação, então, teria sido dito, foi praticada a doença do Rio de Janeiro. Então, nós vamos, melhor, porque o Rio de Janeiro talvez tenha sido o lugar que mais cresceu a pedra amarela no mundo, né? Que conseguiu, em um determinado momento, erradicar a pedra amarela. E que agora, depois de um pouco de tempo, a gente está levando a pedra amarela outra vez. Bom, de maneira muito rápida, a gente cita, né, o que se imagina que aconteça, que leve um paciente até a pedra amarela, você tem, então, a infecção na periferia, né, a liberação de vírus, e provavelmente a infecção de salvas e críticas, migração de vírus para os micronutrientes mais próximos, e vira-mira, né, e esse vírus adora o fígado, como a maioria deles, tirando o zíquido, e resolveu ser diferente de tudo, apesar de ser morfologicamente parecido, tudo que a gente pensou trazer, também não é verdade, muito diferente. Mas, febre amarela gosta de fígado, tem muita coisa, então, você tem infecção empática, lesão, hepatose, lesão funcional, mas esse vírus também vai para baixo, também vai para o rio, também vai para o coração, que você tenha alterações vasculares importantes, tá, isso acontece em poucos dias, então, a maioria dos pacientes, que desenvolvem sintomas, vão fazer o que a gente chama de uma fase inicial, e vai ter dor de cabeça, febre, perda de apetite, náusea, rômino, dor muscular. Alguns indivíduos, um percentual menor dos indivíduos, vão ter o que a gente chama de fase tóxica, que tem as características mais marcantes de febre amarela, né, você tem a febre alta, questão, evidências de perícia, evidências hemorrágicas, mas também, vômitos, náuseas, e, que, os órgãos, principalmente, afetados, vão ser fígado, e esse indivíduo pode evoluir para a óbita de expulsão hepática, ou expulsão menal. Então, esse é um fato de um desenho clássico, de uma fase amarela, onde se supõe que uma metade dos indivíduos, na verdade, vão ter os sintomas, 20 a 30%, que vão ter os sintomas moderados, e um percentual menor chega em forma grave, ou até a óbita. Então, quando você vê uma mortalidade de 20%, como a gente viu, até de 50%, que a gente viu recentemente aqui, os números de 20% também, são os que se identificasse. a gente poderia talvez dobrar, como a gente imagina, tá? E a mortalidade talvez diminui, né? Você tem 50% de mortalidade, e é uma preocupação muito grande com relação a isso, talvez não seja 50% de mortalidade, talvez seja um pouco menos, mas os números certos também são maiores, né? E a gente tem uma situação mais confortável, ou poderia ter uma situação mais confortável com relação a febre amarela, porque, porra ela, a gente teve uma vacina desde 1937, né? E aí, se vai ter um tomate, se não ganha um óbito, se eu puder, se eu puder, que é uma vacina considerada, durante muitos anos, de outro estado, né? Então, funciona, está na verdade, já há alguns anos. E a gente vem vivendo, assim, com a manutenção no ciclo silvestre, sem entrada de febre amarela urbana, como que mais recentemente, você tem supostamente expansão das áreas de transmissão, né? A distribuição e persistência do mosquito, e a gente volta a ter uma preocupação. Então, nesse momento, a gente tem uma área endêmica para a febre amarela, que é a região norte-santo-oeste, que a gente chama de área episódica, então você tem relatos de animais interpretados, com a região aqui. A área endêmica, tá? Que é a região mais do litoral. O fato é que esse mapa, ele vem mudando ao longo do tempo, tá? Então, vocês percebam que aqui, o verdinho, que seria só a endêmica, e o vermelho, que seria a área de transição, tudo bem, aumentando, né? E aquele que é na indene, começa a aparecer risco potencial, e o fato é que esse mapa é relevante, que é aqui que a gente define as áreas que vão ser recomendadas para vacinação ou não. Só que a gente tem visto, ao longo dos anos, quando a gente vai chegar, mas 2014, 2016, frequentes surtos, isso não era visto muito antes, mas frequentes surtos, exotias, então doenças de madáfrica, tá acontecendo, eventuais doenças humanas acontecendo, ainda na, como o cabra amarelo se veste, o que já levantava possibilidade, quer dizer, eu lembro dando aula disso, em 2014, talvez, não sei, gente, a gente só fala de bem, mas talvez apareça outra coisa que todo ano tem alguém relatando o chute de amarelo, né? Pequeno, mas sem. E aí, mas eu também, de surpresa, pelo menos para quem trabalhou com isso, não foi exatamente muito surpresa, que a gente apareça no chute de amarelo, né? Mais de 3 mil casos, em áreas que, algumas áreas recomendadas por vacinação, então, foi uma falha, realmente, e outras áreas ainda não recomendadas, então, a situação mudou muito. Mas, a gente ainda tem uma vacina que mudou para a dose única, então, é a ferramenta que a gente tem, pelo menos para a água amarela, e, teoricamente, fácil de controlar, como a gente controlou esses altos. Quando a gente vai para a DEM, Zika, a situação ficou mais complicada, por quê? Assim como para a água amarela, não existe um tratamento específico, não é um tratamento geral, tá? O tratamento é sempre um suporte para todos os dentes, só que não tem vacina, eu não tenho vacina contra Zika, e a minha vacina contra Deng é discutível, existe uma vacina no mercado, licenciada, existem outras, em trial, mas os resultados dessa vacina são controversos, né? Ou são limitados, não controversos, mas limitados, tá? E a gente tem um problema gravíssimo com o diagnóstico, que é ruim, não tem um bom diagnóstico para essa defecção de tratamento. E como vocês podem ver, como vocês sabem, efetivamente, a gente tem muito DEM. Esse é o dado, só de 2019, até julho, em um milhão de casos, só de DEM. Zika esse ano caiu muito, mas a gente teve algumas unidades de dados nos anos anteriores. E essa doença, então, para depois a gente discutir essas questões de diagnóstico, né? Vou falar rapidamente sobre os sintomas, então, a maioria das pessoas que tem DEM, vão ter uma doença que a gente chamava antigamente de febre clássica da DEM, hoje a gente chama de DEM, né? Que é febre alta, dor nos olhos, principalmente, dor de cabeça, em alguns casos, torno de articulações e em alguns casos de falta de apetite. Alguns indivíduos apresentam o que a gente chama de sinais de alerta, então, além desses sintomas clássicos, eles apresentam vômito, principalmente, acho que são os principais sinais, e náusea, que não é tão comum. E esses indivíduos têm maior probabilidade de evoluir o que a gente chama de DEM grave, que antigamente a gente chamava de febre malágica da DEM, do síndrome do shock da DEM, onde, além desses sintomas, ele passa a apresentar uma alteração de pressão importante, tá? Então, você tem a DEM grave que está associada a um aumento de probabilidade de provasamento de plato, então, esse indivíduo vai ter, além desses sinais, de inclusão pleural, ou subaixo, e ele pode evoluir no choque, tá? E a hora. Então, a gente tem uma estimativa de 100% de mortalidade em pouquíssimo tempo, se ele evoluir para uma DEM grave. então, isso que são apenas algumas imagens de um indivíduo com sinais de hemorragia, e o que esses indivíduos apresentam, você tem um período de incubação de quatro, em vez de ou menos, uma semana, e até que chega numa fase que a gente chama de fase crítica, que ou ele resolve a infecção, então a febre cai, tá? E aí você tem a atenção que ele vai resolver, ou um percentual pequeno desses indivíduos então evolui para uma forma grave. Então, é nesse momento que a gente tem que ficar atento. No momento que ele evolui para uma forma grave, se ele não resolveu, se ele evolui para uma forma grave, tá? Você tem uma evolução muito rápida, então, vamos cair de 12 a 24 horas, dores abdominais, e o indivíduo pode chegar a choque até 48 horas. E por que que DENG acontece? Naturalmente, a gente não sabe tudo, mas a gente sabe que o vírus não infecta, essas são as supostas principais que é o edal, macrófagos, dentre eles, que estão aqui para os interiais, e ele causa lesão nessas células, ele gera uma inflamação muito importante. Então, assim como a doença amarela, no caso da DENG, a gente também tem uma resposta inflamatória intensa, que parece ser um dos principais mecanismos associados à lesão vascular. Então, você tem aquelas células como macrófagos, por exemplo, ou dendriticas infectadas pelo vírus, uma vez infectadas as células que liberam vírus, ativam, são ativadas e ativam outras células de sistema neurológico, liberam uma série de mediadores inflamatórios que vão atuar diretamente na doutéria vascular. Esses vírus liberados e proteínas virais liberadas também podem atuar no doutéria vascular e esse conjunto, tanto os efeitos de estresse e presão, talvez, causados pela replicação viral, quanto os efeitos vasos dilatadores e estimulatórios desses mediadores no doutéria, vão levar aumento de permeabilidade vascular e extravasamento de pânico. Então, na verdade, isso está presente em todas as formas clínicas de DEC, mas mais acentável que a gente observa nas formas graves que podem evoluir para a hora. O que está associado a isso? A gente não sabe, na verdade, são muitas coisas já descritas, então você tem, como eu falei, uma inflamação enorme, sabe o cardistórico, a gente dosa, o paciente tem muito TNF, tem muito ADSafe, tem dados de alteração de consumo de produção de fatores de coagulação, com algumas evidências da população intravascular disseminada, se não é observado em todos os pacientes, e você tem claramente uma diminuição do número de plaquetas, também por razões ainda não totalmente descritas, tem pessoas que mostraram já a infecção de plaquetas e morte das plaquetas com o vírus, ou alteração de agregação plaquetária, e você vê uma diminuição do número de plaquetas circulares. um ponto importante é que a maioria das mortes com o DENF são evitáveis, isso está claro, se você identifica a evolução para a forma grave, o paciente já tem hidratação, e ele sobrevive, e ele recupera. O que vai ser importante para evitar isso é a identificação, saber que há um surto naquela região. O diagnóstico correto desse paciente é o acompanhamento desse paciente. Então, o que é dramático é o modelo de DENF. Salvo raríssimas exceções, a maioria das mortes são evitáveis. Existe uma vacina contra DENF, ela foi liberada em alguns países, é uma vacina recombinante, diferente das vacinas que vocês estão acostumados, é uma vacina recombinante que merece, então, a pessoa que fez usar o esqueleto do vírus vacinal de cabra amarela, que é tão parecido, como eu falei para vocês, tirou o envelope da cabra amarela e colocou o envelope do DENF. Então, tem quatro vacinas juntas, até trabalhando, que é a esqueleto de cabra amarela e o envelope do DENF. Só que, o que se viu, e a vacina foi liberada e depois que eles tiveram que trocar a bunda, porque o que se viu, que ela, primeiro, a gente, que é estranho, a gente não sabe porquê, mas o fato é que ela funciona em cima de nove anos. Segundo, tem a produção de uma série de relatos de efeitos adversos em pacientes que nunca tinham tido DENF. Então, diferente do que a gente está acostumado, é uma vacina recomendada para maiores, pessoas empregadas de 16 anos, que já tiveram DENF. Mas que nesse caso, supostamente diminui a chance de desenvolvimento do DENF grato. Mas, tem esse modo que a gente vai procurar a vacina. E aí, entra uma discussão, eu vou, vamos demorar para ver, que é a questão da ADE, que é a potencialização mediada por anticorpos e que surge muito forte quando você tem uma vacina contra DENF no mercado. Então, desde 1970, alguns grupos propõem que infecções, os sorotipos diferentes de DENF, infecções subsequentes, os sorotipos diferentes de DENF, podem levar a uma potencialização dessa infecção, a maior gravidade dessa infecção. essa ideia surge porque se viu epidemiologicamente com a maior probabilidade de casos grátis em quem já tinha tido DENF antes com crianças muito pequenas, o que poderia ser transferência de anticorpos climáticos. Como algumas pessoas têm ainda trabalhado com essa hipótese, isso não é 100%, não é uma verdade absoluta no sentido de que não quer dizer que todo mundo que tem a segunda ou terceira DENF vai ter DENF grato. Não é assim, o percentual ainda tem que ter. E é possível ter DENF grato em uma infecção primária também. Então, embora isso seja um ponto, não parece ser a única coisa relacionada ao desenvolvimento de formas grátis para DENF. O problema aqui, que se começa a discutir, é, ok, se existe ADE entre o seu antigo e o DENF, será que vai existir ADE entre os filhos diferentes da mesma família? Ou seja, se eu já tive DENF quando eu fiz Zika, vai ser ruim? E aí, se eu fui imaginando para DENF quando eu fiz Zika, vai ser ruim? Então, essa é uma questão que surgiu, né, desde a entrada do Zika. Então, no começo, vários artigos saíram, vou ter exemplos aleatórios aqui, sinceramente, porque eu trouxe muitos artigos. E daqui, esse cara fala, olha, a imunidade contra DENF aumenta, é o dano causado por Zika, a reação cruzada dos anticorpos aumenta a infecção da placenta, ou o contrário, né, a exposição pré-Vezika pode aumentar, a pirenia com DENF, isso pode causar uma DENF mais grave. Então, de fato, tem muitos artigos nesse sentido, principalmente em modelos experimentais, tá? Só que o outro lado aparece um monte de artigos, agora, mas é o contrário, tá? Então, falando em cross protection, não necessariamente em enhancement, mas, se eu já tive DENF, se eu já tive cabelo amarelo, se eu já tive vacinado com cabelo amarelo, quanto isso pode me proteger? Só que, de novo, a gente está falando, principalmente, de modelos experimentais. Ainda tem pouquíssimos estudos em cortes humanos, de longo prazo, com dados suficientes para dizer, olha, protege ou não protege, ou piora ou não faz nada, tá? Tem alguns estudos em cortes dizendo que, na verdade, não tem diferença, mas o N ainda é muito pequeno, talvez a gente tenha pouco tempo ainda para entender isso. E tem um grupo, não sei, um grupo parcial, mas tem um grupo de pessoas que falam uma coisa curiosa, que é, me dê um vírus, me dê um esforço, que eu faço o que que eu quero. Porque é que eu me ultralize, porque é que eu ponho bem se galize, e tudo de respeito à concentração. Então, quando você está no modelo experimental, é o que a gente tem, é a ferramenta que a gente tem que a gente tem que usar, mas elevadas. Então, alguém tem que fazer as formas de normas importantes para a gente entender a real e a relevância de cima da população. E aí, a nossa questão, para terminar, o nosso problema é a questão do diagnóstico. O diagnóstico, ele pode ser feito através da procura de gene, nesse outro adem, o diagnóstico para a pele amarela é bom, o de dengue era bom, até é transível. Então, normalmente, o que a gente faria seria a soneologia para a zika, a gente tem a mesma situação, para se não fazer a soneologia, que se pode fazer o isolamento final de diagnóstico molecular. O fato que a cirurgia aqui é o mais fácil, a prós-reatividade, ela é muito importante. Então, os testes não são perfeitos ainda. São ótimos de jeito morado na reunião, mas se ele morar no Rio de Janeiro, a coisa se complica, porque a gente é de tudo, a gente tem visto, é feito, é a ferramenta que é possível, de um informatório, mas existe uma uma cruzada importante. E a PCR não é feita, pode ser feita, mas é que não é uma questão de batismo, e eu teria a solução, sendo que às vezes é difícil achar o vírus também. E aí se muda o diagnóstico clínico diferencial, onde você avalia as diferenças de se há febre, então o dengue tem mais febre, o zika tem menos febre, a presença do rastro, o zika tem mais comum, o rastro, o dengue é menos comum, o zika tem prurido, o dengue não tem prurido. Agora, acabei de ouvir no CBT também. Nem vou falar com a pressividade que a pessoa apresentou e falou, mas assim, eu fiz aqui não serve de quase nada no dia a dia. Então, esse sujeito tem uma corte e ele fala, olha, metade dos meus diagnósticos que eu tenho o dengue eram zika ou outros, ou outros, metade dos meus de zika eram dengue ou outros. Então, na clínica do dia a dia é isso que se usa, mas isso tem uma limitação importante, tem uma limitação de atras. Tá, além disso, o que tem que fazer, além da clínica, olhar o ponto de vista e racha, é olhar leucopenia, cronocitopenia, isso ajuda a fazer diagnóstico diferenciar com a função do número de plagueta que nós estamos muito bem, mas também nós estamos com os pacientes de bem. Só que eu estou tendo ideia, esse cara que tem zika é sempre que tem zika, você que tem bem é sempre que não. Não faz. E a questão neurológica que seria um diferencial, como a gente já comentou, o zika tem sido relacionado mais do que os outros clavevírus, alterações neurológicas, isso é visto principalmente na infecção congênica, mas tem relatos em adultos também. Só que tem aparecido frequentemente alguns relatos de outros vírus, bem, que antigamente se dizia, um que fez report, isso é super raro, e agora o Pedro, faz com céu, que está na Universidade de Banalco, que estuda esses clavevírus, arbovírus, a vida inteira, velha, de lástima, então, mostrando que o percentual talvez seja maior que o imaginário, então, mesmo as alterações improváveis, também, sejam frequentes para a nossa população. Então, o que eu quero deixar de metade aqui, de novo, a gente sabe muito pouco que a gente tem que melhorar os principais gaps onde é de nós, e estudar patogênia, estudar estratégias de entender essas metas para buscar novas estratégias para a cabeça também. Obrigada, desculpa, para a cabeça. Obrigada.